Oi gente, tudo bem? Primeiro vídeo do ano e o Miguel tá aqui, olha só. Tá terrível aqui, tentando pegar tudo. Eu tô no quarto dele e eu vou me maquiando e vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo e conversando um pouquinho com vocês. Eu queria muito conversar com vocês sobre o que aconteceu comigo em 2016, o que eu tô esperando pra 2017. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente sempre espera que o ano comece com energias boas, com coisas boas. Eu trouxe aqui minha necessaire e eu vou me maquiar aqui no quarto do Miguel, porque ele tá aqui brincando. E aí assim eu consigo olhar ele e gravar pra vocês ao mesmo tempo. A momentâmpate down, ó. Eu postei uma fotinho lá no Instagram e eu pedi pra vocês me decidirem perguntas. Então eu tô me maquiando pra gravar esse vídeo. Esse ano de 2016 foi um ano muito louco, assim. E a gente começou já com o Miguel recém-nascido e a gente já começou com muitos desafios, assim. Tanto pra mim quanto pro pai dele. A gente nem imaginava como seria daquele dia pra frente. Então era todos os dias, era uma surpresa nova. E hoje a gente tem, assim, a certeza de que a gente venceu, assim, a primeira etapa. Acho que quem teve bebê recentemente sabe do que eu tô falando. E esse ano a gente completou seis anos que a gente tá junto em fevereiro. Muito especial, porque o Miguel estava já com a gente. Pra quem não sabe, o Miguel não foi programado. A gente sim sonhava muito em ter filho, mas a gente sempre achava que a gente não era capaz. A gente sempre achava que tinha que ser um pouquinho mais pra frente. A gente achava que não daria conta. Ah, eu tô esquecendo de falar pra vocês, ó. Tô passando um corretivo da Ruby Rose. E eu passei também um primer da Ruby Rose. Eu ganhei de uma amiga, ela mandou pra mim os produtinhos da Ruby Rose. Ela disse que é muito bom e ela adora. O corretivo tá super aprovado. E esse ano eu comecei firme, assim, com o canal. Eu já tenho o canal há muito tempo. Faz, o quê? Uns três, quatro anos. Eu não sei quanto tempo certo. E esse ano de 2016 eu falei, não, esse ano eu vou postar com mais frequência. Ainda mais por ter o Miguel aqui comigo. Hoje eu volto nos vídeos, assim, antigos. Quanto ele cresceu. Quanto ele se desenvolveu. Então foi uma coisa assim, eu preciso gravar porque eu quero ter de recordação. Então eu comecei a gravar, a liberar vários vídeos pra vocês. A gente começou com o VEDA. Então o VEDA eu concluí com sucesso, assim. Eu liberei vídeos todos os dias, no mês de abril. E foi aí que o canal começou a crescer. Foi aí que vocês começaram a me conhecer de verdade. Vocês começaram a ver o crescimento do Miguel junto. E isso foi muito bom pra nós. E antes, quando eu comecei pra um canal, eu tinha muita vergonha de falar. Hoje eu sou bem tranquila. Se alguém fala assim, ai, eu vi seu canal. Eu falo, não, mentira. Mas, tipo, não fico com tanta vergonha quanto eu teria antes, sabe? Quando eu criei o canal, eu escondia. Eu falava que eu não tinha. Se alguém achasse, eu bloqueava a pessoa, sabe? Assim, teve até uma vizinha aqui que achou meus vídeos. E aí eu bloqueei ela, sabe? Assim, eu escolhi ela no meu Facebook pra não ter contato. Assim, eu tinha medo. E eu acho que isso era um bloqueio, sabe? Eu me bloqueava pra não me deixar crescer. Então, o ano de 2016 foi, assim, super tranquilo em relação a isso. E às vezes vocês estão aí me vendo, talvez nem imagina, né? Que eu era uma boba nesse nível, assim. E aí eu passei um pó. Esse daqui é o Studio Fix da Mac. E aí a gente conseguiu uma câmera. Eu já tinha uma T3i. E eu consegui vender essa câmera. E a gente comprou uma câmera nova, que é essa que eu gravo pra vocês. Vocês sempre me perguntam também. E eu uso a Canon G7X. E era um sonho. E foi aí que eu comecei a gravar muito mais. E também no começo do ano aconteceu uma coisa bem chata. A gente tinha um carro. Era um sonho a gente comprar aquele carro. Fazia mais ou menos uns 3, 4 meses que a gente tava com esse carro. O Miguel tinha 2 meses. E aí aconteceu um acidente besta, assim. E deu perca total. Foi muito... Foi uma bobeira, assim. O Miguel tava junto, eu tava junto. E foi num cruzamento. E um carro bateu, assim, na lateral. Bateu bem do lado que o Miguel tava. Não aconteceu nada com o Miguel. Não aconteceu nada com ninguém. Nem com a gente. Nem com a moça do outro carro. Mas o nosso carro deu perca total. Então eu vou passar um lip balm. O Miguel tá só me olhando. Esse carro que a gente tinha, ele já tava apresentando alguns probleminhas. Ele não era novo. E às vezes quando a gente saía, cheirava gasolina dentro. E a gente ficava meio assim. Mas, ah, vamos levar pra arrumar. E a gente levava pra arrumar, ninguém sabia o que era. E fazia umas duas semanas que a gente tava se programando pra ir pra aquela cidade que aconteceu o acidente. E depois ir pra outra. E nunca dava. Sempre acontecia alguma coisa com a gente. E nesse dia a gente foi. E aí a gente começou a ver que poderia ter a mão de Deus ali naquele acidente. Porque não aconteceu nada com a gente. Se vocês vissem a foto do carro, como ficou, não tinha nada no carro. E aí a gente começou a ver que tinha, assim, a mão de Deus ali. E que não era pra gente estar com aquele carro. A gente conseguiu comprar um carro mais novo e mais barato. Foi, assim, Deus mesmo que livrou a gente de alguma coisa. Porque eu tenho certeza que se a gente tivesse ido pra aquela cidade que a gente tava se programando, fazia duas semanas e sempre acontecia alguma coisa. Podia acontecer algum acidente, alguma coisa. O cheiro de gasolina dentro do carro não era à toa. Tudo assim que acontece de ruim, a gente tem que ver o lado bom. Já teve várias vezes da gente sair de casa, chegar ali na esquina e falar Não, tô sentindo que é pra gente ficar em casa. Vamos ficar em casa, não vamos sair. E a gente é desses, assim, mesmo, sabe? Ai, meu amor da minha vida. E em novembro a gente completou os 50 mil aqui no canal. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Foi muito legal porque o canal começou a crescer com pessoas muito boas, assim. A gente começou a conhecer pessoas incríveis. E a gente começou a receber muitas histórias de vida que fez a gente parar pra pensar. E agradecer cada vez mais tudo que a gente tem hoje. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam Nossa, tava aqui muito triste. E eu achei os seus vídeos. Ver o sorriso de vocês me deixa muito feliz. E a gente encontrou muitas de vocês, assim, por onde a gente ia. E eu não acreditava que isso tava acontecendo. Eu não acreditava que isso tava se tornando realidade. Então, quando eu via vídeos de meninas fazendo encontrinhos e tal, eu me sentia no lugar delas. Só que, quando acontece, a gente não acredita muito. A gente, tipo, fica assim, cara, como é que uma pessoa para pra ver meus vídeos e tal? Eu falo isso pra todo mundo que eu encontro, porque... Eu tô aqui, com uma câmera gravando e conversando. E mostrando o Miguel, assim, pra vocês. Faladeira. E a gente não consegue ter essa noção, né? De que tem pessoas reais assistindo. Tem muitas pessoas no mundo todo assistindo, que podem estar assistindo o vídeo. E é muito incrível isso. E, sério, gente, eu só tenho a agradecer. Esse ano foi um ano muito, muito incrível. Por ter o Miguel, assim, com a gente. O Miguel tá desenvolvendo muito rápido. O Miguel tá crescendo muito rápido. Ó, 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 ó. E depois que o Miguel nasceu, demorou um tempo ainda. Pra cair a ficha de que... Sim, a gente era pais. E que a gente tinha uma responsabilidade enorme nas nossas mãos. Tive que dar uma pausa pra dar comida pro Miguel, né? Depois do banho. E aí... Olha quem está aqui. Você queria contar algum momento que aconteceu esse ano? A viagem? Faltou a viagem. O Santiago. E em dezembro foi um mês muito marcante na Alçambista, né? Um mês que a gente foi viajar. Foi o aniversário do Miguel. E já vem Natal, já vem Ano Novo. E apesar de todos os pesares que aconteceu na viagem... Foi muito bom. A gente não se arrepende em momento nenhum. A gente quer sim fazer muitas e muitas e muitas viagens com o Miguel. Foi um aprendizado. A gente nunca pode se arrepender de nada. Não. Do que a gente fez. Porque sempre tem um motivo pra tudo. A gente sempre tem que tirar lições boas de tudo que aconteceu. E foi bom. Mas a gente sabe que com criança nada é fácil. Nós não imaginávamos, né? Nunca tivemos uma criança. Nunca viajamos com uma criança. Eu acho que pra mim foi um ano de aprendizado. De criar um pouco mais de responsabilidade. Maturidade. É. Responsabilidade, maturidade. Antes a Vanessa tinha discussões. A discussão durava meio dia. Hoje a nossa discussão dura 20 minutos. E a gente aprendeu também que as coisas são no tempo de Deus. E o que mais marcou foi o aniversário do Miguel, né? É. Um ano se passou. Um ano estamos aqui. Mudou tudo a nossa vida. Mudou o foco do canal da Vanessa. O Miguel mudou a nossa vida. Não só a nossa vida. Mudou a vida de muita gente em volta de nós. Do meu irmão. Da minha cunhada. Da minha sogra. E pra melhor. Pra melhor. Pra melhor. Uniu mais a família. Você que tá aí desse lado vivendo aí. Que você seja mais positiva. Porque isso é a chave pra tudo. Isso é a chave pra gente conseguir realizar nossos sonhos. É em Deus. É o que a gente precisa. A gente tá aqui só pra agradecer por tanto carinho que a gente recebeu no ano de 2020. 2016. E eu só tenho a agradecer. Eu acho que nós não imaginava que ia chegar nesse ponto o canal. Então é isso, gente. Foi um vídeo bem sem rum. Comecei me maquiando. Terminei aqui com... Comigo. Eu sou ilustre. Eu só quero desejar tudo de bom do mundo assim. Para as pessoas boas que assistem a gente. Porque existem muitas pessoas ruins. Pessoas ruins existem para destacar os bons. E você tirou aqui. O primeiro vídeo do ano vai ser um vídeo... Tosco. Então é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que esse ano de 2017 seja de muitas realizações na vida de vocês. Realizações. Que Deus acompanhe em cada segundo da vida de vocês. E que a gente continue gravando muitos vídeos pra vocês. E que todas as mudanças na nossa vida vocês acompanhem. Do começo ao fim. Um beijo. Um beijo. Tchau pra vocês. E até amanhã. Tchau.